Fala pessoal do Sul, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e hoje eu estou com um comparativo entre o LG G Flex 2 que é a segunda geração de smartphones com corpo curvado da LG e o recém-chegado Zenfone 2 Zenfone 2 no modelo de 4GB de móvel RAM que é o mais potente que você tem dentro dele tem 32GB de móvel interna, não tem mais nem menos ou seja, é a versão bacana que pode mostrar um desempenho bem bacana do que você encontra em outros aparelhos a primeira diferença dos dois aparelhos, na construção você tem aqui um corpo curvado no G Flex 2 algo que não existe no Zenfone 2, o Zenfone 2 é reto e aqui você vê que ele é curvado o curvado diminui um pouco, não é muito assim a incidência de reflexo você vê que o reflexo atua de forma diferente, ele passa mais rápido isso garante uma visibilidade um pouquinho melhor no G Flex 2 mas não é nada excepcional, nada absurdo de melhor além disso, os dois aparelhos contam com plástico em toda a construção só que a traseira do G Flex 2 tem uma cara de verniz ou seja, ela suja com muito mais facilidade como você pode ver tem marcas de dedo, algo que não existe no aparelho da Asus o aparelho da Asus tem um visual que lembra mais metal do que o que acontece aqui com o G Flex 2 além disso, o G Flex 2 pode ser entortado, assim ele pode ficar retinho e voltar ao normal sem nenhum dano para o aparelho, algo que você não deve fazer no Zenfone 2 ligando os dois aparelhos, vale lembrar que ambos tem um recurso muito semelhante a Asus lembrou a LG, o recurso que a LG faz e trouxe também você pode dar dois toques para ligar a tela dos dois aparelhos isso faz com que os dois liguem exatamente ao mesmo tempo e da mesma forma do lado da frente você tem aqui uma tela de 5.5 polegadas nos dois dispositivos e ambos trabalhando com tela Full HD 1920x1080 pixels esse não é o tipo de tela de alta definição que você encontra, por exemplo no G4 ou também no Galaxy S6 que ambos trabalham com tela 2K, mas tela Full HD tem uma densidade de pixels muito bacana nos dois dispositivos você tem uma densidade de pixels de 403 pontos por polegada muito mais do que o suficiente para poder enxergar todas as imagens sem nenhuma pixelização como você pode ver eu estou bem perto aqui da tela esse aqui é meu dedo indicador para você ter uma ideia de quão perto eu estou da tela e mesmo assim você não enxerga um quadradinho sequer você não enxerga uma deformação na imagem por conta da tela ser Full HD ou seja, isso não vai fazer diferença no seu uso cotidiano o G Flex 2 trabalha com uma tela P-OLED que é uma tela LED plástico que permite com que ele seja mais flexível do que o que você encontra no aparelho da ASUS na parte de dentro você encontra um processador Intel Z3580 Intel Atom Z3580 no Zenfone 2 que vem com 4 núcleos rodando 2.3 GHz acompanhados de 4 GB de memória RAM uma GPU Power VRG 6430 e tem 32 GB de memória interna esse modelo aqui tem 32 GB há uma versão com 16 GB e há uma versão com 64 GB mas esse tem 32 GB do lado da LG você tem um Snapdragon 810 rodando 4 núcleos a 1.5 GHz outros 4 núcleos a 2 GHz a GPU é uma Adreno 430 e ele vem com 16 GB de memória interna o que é uma quantidade bem ruim de memória e da memória interna vou entrar aqui na parte de armazenamento armazenamento nos dois aparelhos aqui dos 32 GB você fica com vai dizer aqui quanto que o sistema usa para cada lado aproximadamente 8 GB dos 16 GB ficam ocupados pelo sistema mas a memória é utilizada por aplicativos pré-instalados isso te libera mais ou menos entre 7 e 8 GB o que é uma quantidade pífia de memória interna mais ou menos comprar um aparelho de 16 GB e levar um de 8 GB para casa no aparelho da ASUS dos 32 GB 25.53 GB ficam livres para você utilizar como quiser é uma diferença muito semelhante ou seja, ambos consomem muito da memória interna só que a LG consegue fazer a coisa da forma menos agradável possível voltando para a tela de configurações eu tenho aqui a versão dos dois dispositivos enquanto o G Flex 2 está rodando na versão 5.1.1 do Android a versão 5.0 está rodando dentro do Zenfone 2 isso garante que os aparelhos já estão dentro do Lollipop só que o G Flex 2 tem uma versão um pouquinho mais recente no cotidiano isso não faz nenhuma diferença todos os aplicativos que estão instalados de um lado podem ser instalados do outro sem nenhum problema mostrando a diferença de desempenho do aparelho vou fechar todos os aplicativos que estão abertos nenhum aplicativo aberto aqui você pode ver nenhum deles está aberto e abrir os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas ao mesmo tempo começando pelo Facebook em 3, 2, 1 G Flex 2 foi um pouquinho na frente Twitter em 3, 2, 1 G Flex 2 foi um pouquinho mais rápido mas ambos abriram basicamente ao mesmo tempo Instagram em 3, 2, 1 ambos exatamente ao mesmo tempo sem diferença de um dos lados fechar novamente todos os aplicativos apagar todos eles e abrir o AnTuTu que é para testar o desempenho dos dois aparelhos em números claro que isso não representa de fato o quanto que cada um é melhor que o outro mas só para ter uma ideia de números qual é melhor que o outro então tem aqui tocar ao mesmo tempo o mais próximo possível disso na parte de comunicações você encontra Wi-Fi nos padrões A, B, G, N e A, C nos dois aparelhos ambos com Wi-Fi Direct só que apenas o G Flex 2 tem Dual Band e DLNA você tem Bluetooth na versão 4.1 no G Flex 2 com AD2P, LE e aptX e no Zenfone 2 é Bluetooth 4.0 também com AD2P mas com EDR no lugar de LE e aptX os dois trabalham com GPS, AGPS e GLONASS ambos tem conexão NFC e apenas o aparelho da LG tem uma porta aqui em cima que é para poder utilizar com infravermelho para transformar o aparelho em um controle remoto universal os dois tem rádio FM com suporte RDS e os dois trabalham com USB Host ou seja, você pode plugar um pendrive que comporta micro USB ou com adaptador para isso e aí você consegue acessar os arquivos sem nenhum problema os dois trabalham com acelerômetro, giroscópio sensor de proximidade e bússola digital os dois trabalham 3G Quadriband ou seja, qualquer operadora que você quiser dentro do Brasil vai funcionar numa boa e o 4G está rodando no padrão brasileiro mesmo se você comprar os dois aparelhos lá fora ambos chegam com o padrão brasileiro o Zenfone 2 acabou primeiro ele foi mais ligeiro do que o G Flex 2 durante praticamente todo o teste e o G Flex 2 vem aí o Zenfone 2 conseguiu 46.677 pontos e o G Flex 2 vem acabando o teste o Zenfone 2 conseguiu ser um pouco abaixo do Galaxy Note 4 e o Zenfone 2 conseguiu uma pontuação bem melhor 51.320 pontos mas você viu que no cotidiano os aplicativos abriram basicamente ao mesmo tempo ou seja, isso não é um ponto a ser considerado com desempenho no dia a dia eles são basicamente o mesmo desempenho voltando a falar da tela a tela dos dois aparelhos como eu falei é uma P-OLED contra uma tela IPS a tela P-OLED da LG ela tem um contraste um pouco maior do que o IPS da ASUS para mostrar essa diferença eu vou abrir exatamente os mesmos uma imagem igual nos dois aparelhos praia então aqui tenho exatamente a mesma figura carregar, carregar é bom né aqui já foi bom amigo pra hoje agora sim então você tem aqui exatamente a mesma figura aberta nos dois aparelhos você pode ver que a qualidade de exibição de cores é muito semelhante exatamente a mesma figura e o que muda é apenas o contraste um pouco maior no aparelho da LG e as cores são um pouco mais vivas no lado do IPS da ASUS o ângulo de visão é mais bacana no P-OLED do X-Flex 2 do que o que você encontra no Zenfone 2 como um aparelho de uma tela diferente pra mostrar o desempenho dos dois aparelhos agora em games eu vou fechar novamente todos os aplicativos e abrir exatamente o mesmo jogo que é o Asphalt 8 o Asphalt 8 é um dos jogos mais pesados disponíveis hoje no mercado pra Android e pra iPhone e também pra Windows Phone você tem aqui agora eu não vou comparar quem é o aplicativo mas enfim localidade aceitar agora sim X garantir que os dois estão exatamente com a mesma configuração opa a câmera não a qualidade gráfica a qualidade gráfica está em alta nos dois então voltando exatamente o mesmo ponto agora sim tocar ao mesmo tempo pra iniciar a corrida lembrando que você tem uma Adreno 430 no G Flex 2 enquanto você tem uma Power VRG 6430 no aparelho da ASUS pronto ambos abriram basicamente ao mesmo tempo só que o desempenho em taxa de fase de segundo aparenta está um pouquinho melhor no Zenfone 2 a diferença é bem pequena mas basicamente dois tem exatamente a mesma jogatina lembrando que você tem 4GB de Moria RAM no Zenfone 2 e 2GB de Moria RAM no aparelho da LG o que é uma ideia não muito inteligente da LG porque a LG tem uma versão de 3GB do G Flex 2 só que ele está disponível apenas no exterior no exterior você tem a opção de 3GB de Moria RAM e aqui com a versão de 16GB de Moria Interna a LG trouxe apenas 2GB de Moria RAM pra mostrar o desempenho da RAM você tem o dobro do lado da ASUS eu vou manter o jogo aberto e começar a abrir alguns aplicativos pra ver quem começa a gargalar primeiro por falta de memória então abri novamente o Facebook abri Twitter o desempenho continua igual os dois abrindo basicamente ao mesmo tempo o Zenfone 2 foi um pouquinho mais veloz agora abri novamente o AnTuTu lembra que todos esses aplicativos estavam fechados abri a Play Store lembra que eu estou exatamente na mesma rede de Wi-Fi e abri o aplicativo de telefone então tem aqui um monte de aplicativo aberto vou começar a voltar aqui pro Facebook pra Play Store nenhum dos dispositivos reiniciou o aplicativo pro Twitter e finalmente voltar pro jogo então ambos conseguem voltar exatamente ao mesmo ponto o que mostra que a memória RAM é muito mais do que o suficiente dos dois lados por mais que você tenha o dobro no Zenfone 2 do que você tem no aparelho da LG na parte da câmera as fotos com o Zenfone 2 ficam muito semelhantes na qualidade do que o que você encontra nas fotos tiradas com o G Flex 2 isso com boas condições de luz o G Flex 2 acaba apresentando uma condição de cor um pouco mais agradável o G Flex 2 trabalha com uma câmera de 13 megapixels que é exatamente a mesma resolução do Zenfone 2 em fotos noturnas ambos aparelhos também tiram boas fotos só que o G Flex 2 lida muito melhor com a quantidade de luz ele mostra mais detalhes da foto e não exige que o usuário segure por muito tempo a câmera na mão o Zenfone 2 acaba por conta do HDR tendo essa opção ou por outro lado o Zenfone 2 tem a opção de baixíssima quantidade de luz ele baixa a resolução para conseguir captar mais luz ainda só que o resultado são fotos bem borradas em granulado fotos bem granuladas que no fim das contas os G Flex 2 acabam sendo realmente melhor na parte dos extras você tem aqui um Android diferente dos dois lados a Asus vem com o Android totalmente separado então ele é atualizado com mais velocidade o Launcher que é a ZenUI é atualizado com mais velocidade porque ele conta com cada um dos aplicativos é um aplicativo separado você tem a UI é um aplicativo separado o discador é um aplicativo separado isso faz com que se um trave não trave o sistema operacional inteiro e faz com que ele seja atualizado com mais velocidade do que a LGUI essa aqui não é a LGUI e o X4 que está dentro do G4 só que é um passo entre o G3 e o G4 tem interface chapada os dois tem exatamente a mesma interface chapada só que tem algumas peculiaridades por exemplo tem limpador de memória RAM já dentro do Zenfone 2 algo que você não encontra no G Flex 2 o G Flex 2 tem apenas a opção de limpar o espaço de memória interna o que o Zenfone 2 não tem e que é bem bacana para você ter você tem aqui uma saída infravermelha você pode transformar o G Flex 2 em um controle remoto universal e os dois tem slot para cartão micro SD só que o Zenfone 2 suporta até 64 GB contra 128 GB do aparelho da LG por outro lado o aparelho da LG tem a metade da memória interna disponível no modelo brasileiro não vende de 6 GB do que você tem aqui nesse modelo ou seja, ambos tem um consumo de memória interna muito semelhante só que o G Flex 2 acaba liberando menos memória interna do que você encontra no aparelho da ASUS além disso tem a possibilidade de abrir duas telas ao mesmo tempo aqui, uma aqui em cima e uma aqui embaixo telas flutuantes, algo que o Zenfone não faz e o Zenfone por sua vez tem a possibilidade de conectar via o cabo USB e controlar todo o telefone de ponta a ponta a partir do computador com um programa separado que você tem que baixar mas você pode controlar totalmente o celular, tirar foto, mandar para o Instagram enfim, tudo isso contando pelo celular algo que o aparelho da LG não permite para saber mais sobre esse comparativo ler uma tabela comparativa completa e o veredito, qual dos dois aparelhos é o vencedor e qual é o custo-benefício entre cada um qual é o mais barato, qual é o mais caro só clicar no link da descrição desse vídeo e acompanhar no texto do TudoCelular.com Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o TudoCelular Até o próximo vídeo Falou, tchau, tchau